Olá, dando continuidade ao nosso mini curso audiovisual versus sala de aula sensorial à aprendizagem do século XXI, nós vamos ver agora as três tendências para a educação do século XXI, dando continuidade às duas primeiras que nós já vimos no vídeo anterior. E elas são experimentação, uso do território e novas certificações. Vamos lá? Avançando mais um pouco, nós entramos na terceira competência para a aprendizagem do século XXI, que é a experimentação. De acordo com o nosso slide, diz respeito ao aprendizado a partir de experiências práticas por meio da elaboração de projetos ou produtos concretos. Trocando em miúdo, já é bem auto-intuitivo, experimentação diz respeito a experimentar. Então, muitas coisas podem ser desenvolvidas a partir da experimentação. É preciso que se experimente para ver como funciona. Então, por exemplo, eu quando comecei a andar de moto, a minha percepção em relação às outras motos era uma. Depois que eu comecei a andar e fui percebendo os perigos, os prazeres do motociclismo, eu comecei a enxergar todo mundo que andava de moto de uma forma diferente. Mas isso só foi possível porque eu me abria a ter uma determinada experiência. Então, vamos ver aí no próximo slide qual é o exemplo de escola que está tornando a experimentação uma de suas grandes potencialidades. Então, de acordo com o nosso slide, nós temos as Escolas Experimentales, que é uma rede de escolas públicas democráticas na Argentina, que tem a arte, que se desdobre em artes plásticas e música, como fio condutor para abordar as disciplinas obrigatórias do currículo. Os alunos são avaliados de acordo com suas produções em sala de aula. Ou seja, eu tenho a arte como fio condutor. A arte é um grande potencial, um grande potencial de fazer com que as pessoas se expressem. É através de uma pintura, é através de colorir algo, é através da produção de um filme, da escrita de um poema, ou simples contatos com variados materiais. Mas, permitem que eu me expresse, e isso é muito importante, porque vai impactar em todas as coisas que eu falei anteriormente. Outra coisa que essa escola, que são as Escolas Experimentales, pregam é a questão da tolerância. Então, aí, de acordo com o nosso quadro, você vai ver que o método do ensino segue os preceitos da pedagogia da tolerância, criada por Paulo Freire, em que a educação está sempre em construção, com professores e alunos, ensinando e aprendendo juntos. Certo? Então, é muito importante a capacidade de tolerância, desenvolver essa capacidade de tolerância. É saber que o outro é diferente de mim, e que eu não tenho que aguentá-lo. Não é essa a questão. A questão é que eu preciso ser tolerante, para que eu transforme a minha sala de aula num espaço agradável, num espaço bom. Então, vamos passar agora para a nossa quarta tendência. De acordo com o nosso quadro, diz respeito ao uso do território, que é a utilização dos ativos da comunidade para expandir tempos, espaços, agentes e resultados da aprendizagem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que começar a enxergar o território onde eu vivo. Eu tenho que começar a enxergar que esse território é cheio de problemas. Tem as coisas boas, lógico, mas também tem problemas que precisam ser resolvidos. Se eu tenho na minha sala de aula potenciais pensadores de soluções, eu tenho que usá-los. E tem muita gente já fazendo isso no mundo. E os resultados têm sido exitosos. Então, vamos ver um exemplo de uma escola aqui pertinho da gente que já está fazendo isso. De acordo com o nosso quadro, a Escola Municipal Maria do Socorro Rocha de Castro, ela promove a educação contextualizada em uma área rural da cidade de Ouricuri, aqui em Pernambuco. As classes são multisseriadas e temas do dia a dia das crianças são usados para o estudo de disciplinas, como português, matemática e ciências. Contextualizar é tudo. É você inserir o aluno no verdadeiro contexto da aprendizagem. É você usar o contexto que o aluno vive para que a aprendizagem possa ser significativa para ele. Então, para um aluno que mora no sertão, por exemplo, eu não posso falar do Natal como uma coisa que tem neve, que tem trenó, que tem rena, porque foge muito da realidade dele. Eu tenho que tentar colocar as coisas de forma que ele perceba melhor, usar uma linguagem que ele entende. Andando um pouco para frente, nós vamos perceber também que essa escola, ela promove a educação formal e informal. Então, de acordo com o nosso slide, a escola trabalha a educação informal passada pelos pais e pela comunidade, às crianças. A educação não formal, dada debaixo de um pé de árvore, para explicar a importância dela, por exemplo, e a educação formal com cargo horário e documentação. É muito legal trazer essa informalidade para a sala de aula. É poder falar sobre a natureza, é ensinar a contemplar, a perceber a beleza do pôr do sol ou do nascer do sol, a importância das árvores, a resistência das árvores e tantos outros aprendizados de extrema importância que não são passados na escola. Aprender a lidar com a morte, por exemplo, aprender a lidar com situações difíceis e adversas. Tudo isso tem que ser cada vez mais incluído. Afinal de contas, nós estamos falando de educação do século XXI, não é verdade? E certas coisas precisam ser levadas em consideração. Andando um pouco para frente, olhando para o nosso slide, nós vamos perceber que essa escola, ela prega o que se chama de quintais produtivos. Os quintais que antes eram usados para jogar em túlio, passaram a ser valorizados pelas famílias, tornando-se limpos e arrumados com plantas e hortaliças e usados para a realização de festas. Você já pensou que maravilha? Pegar os quintais de uma comunidade inteira e cuidar desses quintais e limpar, organizar, pintar e neles poder promover festas, festas colaborativas, onde todos podem trabalhar, ainda traz a grande possibilidade de embelezar o local. E como dizia Adélia Prado, beleza não é luxo, beleza é necessidade. E quando você traz o seu ambiente, o ambiente à sua volta, cheio de organização, cheio de limpeza, cheio de beleza, é uma forma de você internalizar essas coisas e fazer com que essas coisas comecem a trabalhar dentro de você de forma muito sutil. Andando um pouco para frente, nós vamos chegar na última tendência, que é a quinta tendência, que diz respeito às novas certificações. Então, de acordo com o nosso quadro, nós vamos perceber que as novas certificações são ferramentas que validam conhecimentos e habilidades diversos adquiridos dentro e fora do ambiente acadêmico. Ou seja, é muito importante perceber que não só a aprendizagem regular, os conteúdos curriculares, é que vão impactar em minha vida hoje. A vida está muito mais maleável, existem diferentes e variadas formas de trabalho que podem ser exploradas, existe a internet que nos traz uma série de possibilidades e que me traz a possibilidade de ter acesso a novas certificações. Então, eu, por exemplo, eu queria aprender a fazer bolo, eu queria aprender a fazer brigadeiro e outros doces, que nada tinham a ver com minha formação regular, mas eu fui em busca dessas novas certificações e elas só trouxeram acréscimo para mim, elas só me trouxeram prazer. Então, vamos andar um pouco para frente e perceber, de acordo com o nosso slide, a escola do projeto Âncora. É uma escola diferente, onde o objetivo é incentivar a autonomia dos alunos e dos professores. Não há divisão por séries nem provas. O espaço é amplo e variado e inclui pistas de skate, área ao ar livre e até uma lona de circo. Você já pensou como é bom, como é legal você poder ir para um lugar bonito, um lugar interessante, que ofereça coisas interessantes para os seus alunos e para você também, onde você pode se maleabilizar, você pode se flexibilizar e oferecer formas diferentes de aprendizado. Olhando um pouco para frente aí no nosso slide, você vai ver que essa escola prega fortemente a cidadania. Em uma região na qual luxuosos condomínios fechados contrastam com inúmeras favelas, o projeto sempre buscou oferecer para alunos de famílias com baixo nível socioeconômico uma formação para o exercício da cidadania. Ou seja, eu trago alunos que não têm possibilidade financeira de estar naquele lugar que estão. Então, eu vou abrir as portas da percepção desse aluno. Eu vou fazer com que ele enxergue que ele pode interagir com outras realidades sem que essas outras realidades sejam aflitivas para ele. Para ele perceber que é possível transitar em várias realidades, porque a nossa realidade ela é composta por uma multiplicidade de outras realidades. E é preciso cada vez mais saber transitar por essa multiplicidade sem que desperte sentimentos como inveja, como revolta. Então, é muito interessante pregar essa questão da cidadania. Então, de acordo com o próximo slide, vocês vão ver que a escola do projeto Âncora é uma escola que tem já uma proposta, que já é uma proposta que está firme, que já vem sendo aplicada. E os alunos estão com os resultados cada vez melhores. Certo? Então, gente, é isso. Essas são as cinco competências para a aprendizagem do século XXI. Elas podem ser otimizadas com o uso de audiovisuais dentro das nossas possibilidades, porque eu sou da política da gente usar o que a gente tem. Então, a gente não deve se angustiar em busca de recursos que não temos. Se temos alguns recursos, vamos aprender a usá-los da melhor forma possível. É isso. Estou aberta a dúvidas, a questionamentos. Aí no slide, vocês vão ver os meus contatos, o meu zap, o meu Facebook. Gratidão. E eu espero o contato de vocês. tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti